A gente vai falar agora do fornecedor dela, que é um fornecedor do programa também, que é o Cami, que é assim, é o universo de tapetes, né? É um dos grandes fornecedores de tapete que nós temos no Brasil, né? É, a By Cami é interessante porque ela tem todo tipo de tapete. Se você quer um pouco mais claro, se você quer mais escuro ou mais clássico, uma coisa mais moderna, então eles têm todo tipo, são super atenciosos, têm coisa muito diferenciada, eles vêm, a gente experimenta no local, não ficou bom, eles trocam, geralmente fica, né? A gente faz a seleção com o cliente. E fica, né? Pelo menos não fica. Ah, fica, fica. Esse tapete, você vê esse tapete da sala de jantar. Maravilhoso, né? É maravilhoso. E a gente fica assim, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei olhando, eu vi esse azul, eu falei, meu Deus, a gente vê o tapete assim sozinho na loja, você fala, mas será que isso vai ficar bonito, né? Não vai ficar pesado demais? E não fica, né? Não, não fica. E ainda que a casa é toda clara, ele deu um toque diferente, né? Ficou muito lindo. É, ficou. Ficou muito bacana. Eu uso, eu procuro essa parceria e tenho essa parceria há muitos anos. E aí você tem mais esse tapete aqui do Livre, né? Eu tenho. E tem do Home. Isso, o Home também tem. Que é outra proposta. Não, é outra proposta, porque o Home é um lugar mais descontraído, né? E lá em cima, lá em cima na sala da família, também tem um tapete bacana, que é do Cami. Esse aqui do Livre tá muito bonito também. É lindo, né? Essa grega é muito linda. É, ele tem dois tons e realmente é um tapete muito bonito. É uma obra de arte, né? Uma obra de arte, tapete. Eu gosto muito de ir lá no Cami, porque você fica olhando, né? É. É muito, sabe? Tem muitos tapetes. É, tem mesmo. E eles criam muito, né? Francesca, todo mundo, eles fazem um tapete mais lindo que o outro. Então, vamos lá. Obrigado.